Tanto tempo faz pra gente transar E não se conversou Tanto isso e tanto isso É fuga pra saber se é amor Sei que você pensa que passa e vai Só transas Faz conta que não se quer mais É transa e tanto faz A gente diz bye bye Baby, baby É moderna, é certo, sei que muitos querem Essa forma de amor Se chega perto é certo, é sem paixão Mas também sem dor A gente pensa que isso passa e vai Só transas Faz conta que não se ama mais É transa e tanto faz A gente diz bye bye A gente diz bye bye Não tem jeito satisfaz Não é insatisfaz não Eu sei que você pensa que passa e vai Só transas Não se faz Faz conta que não se quer mais É transa e tanto faz Tô fora Tô fora A gente pensa que isso passa e vai Só transas Faz conta que não se ama mais É transa e tanto faz Tô fora A gente diz bye bye 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 Oh, oh, oh Finge insatisfaz